O Flamengo está na frente de novo, partiu para a bola, bateu a mão do Flamengo! Ele explode a torcida do Flamengo presente em Chapecó. Esperou o Danilo detenir o campo, bateu mais no meio do gol, mas com tranquilidade o Flamengo está na frente de novo, hein, Júnior? A batida é de segurança.